Amar falando com a voz, agora o que eu lhe vou pedir, galera, é que façam o seu voto, tá bem? Essa é a minha ação. Eu quero que só faça o meu voto na sala, eu não faço o meu voto aqui. Um cão daquele que é com o disparatório que sai de lá, fico aqui nesse calor insuportável. Só faço o voto lá na sala, aqui eu não faço voto nenhum. Isso é brincadeira. Não é isso, galera. Ela é que se mete comigo, ela é que se mete comigo, eu é que fico aqui. Tempo só o quê? Ela tem algum diametro dele. É linda essa semana, vou-lhe para cá, cada vez que comecei a fumar, tá comigo. Mas agora é...